Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram de uma remoção de peeling, aquela calosidade que fica presa ali. Essa unha, uma unha já côncava que já tava assim totalmente sem lugar pra crescer, então tava crescendo toda pra dentro da carne. Nós fizemos sim a aplicação do ácido, agora eu vou fazer uma limpeza aqui, tá? A remoção aqui de um pouquinho das células mortas, pra gente conseguir dar uma clareada nessa unha, que é um antiféptico que eu usei pra poder lavar essa unha. Vamos fazer a remoção de toda essa parte. Pra vocês entenderem o processo que essa unha aqui, ela não consegue assim desenvolver. Já fiz as outras, tá vendo? Pra que vocês viessem como é que fica limpinho, né? É. Vamos fazer a remoção desse excesso de pele. É uma unha, como eu falei pra paciente, muito tempo sendo cortada, errada. É uma unha cheia de fragmento, né, Brasil? É uma unha que eu vou fazer. Vejam bem a situação, olha onde a calucidade tá. Olha aqui, olha. Olha como essa unha vai crescer, olha, gente. Olha só, como ela tá toda pra dentro. Não vai desenvolver, concordam comigo? Por isso que ela sofria. Olha o tanto de calosidade, ó. Olha. Uma unha totalmente, tá vendo? Tá vendo? Olha o tanto de calosidade. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tá vendo? Tchau. Tá vendo? Olha a tal da unicofose, como é que sai? Vê? Vê. Jovem. Obrigado. Olha o tamanho dessa calosidade. 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 Olha o tamanho dessa calosidade.